É uma descarada, por ser a mais hermosa, não tem quase nada, mas lhe gosta, a vida cara Hello, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Eu estou ótima, obrigada! Nossa, o que foi isso nesse cabelo, menina Andressa? Gente, eu participei de um desfile aqui em Brasília, bem legal E aí pra ir no desfile eu inventei moda, porque eu sou bem dessas, de inventar moda, inovar e ser criativa Porque na verdade isso aqui são barbantes, mas eu vou explicar pra vocês isso em outro vídeo Porque com certeza vai ter tutorial deste penteado Mas o vídeo de hoje é uma coisa totalmente diferente, porque as pessoas vivem me perguntando Ai Andressa, onde você compra suas roupas? Ai Andressa, como você monta o seu look? Ai Andressa, em quem você se inspira? Ai Andressa, suas roupas são maravilhosas, seus looks são maravilhosos Sim, e realmente são Modéstia é parte Pessoal, o vídeo de hoje é muito legal, porque eu vou dar dicas de como você pode montar vários looks somente com uma peça de roupa Usando acessórios, casaco, um sapato diferente, com uma bolsa diferente Vários looks E você só vai conferir este tutorial Isso mesmo, este tutorial é pelo Desafio Melhos Você só vai saber se você já se inscrever bem aqui Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho E estou, estou pleníssimo Solta a vinheta aí pra essa galera Plena Bom pessoal, não é novidade pra ninguém que eu sou extremamente apaixonada por roupas, looks, etc e tal Lifestyle, um look mais minimalista, isso vocês podem ver no meu Instagram Mas a proposta de hoje pelo Desafio Melhos é trazer facilidade pra você e também ativar sua criatividade De montar looks, como eu criei basicamente mais de 3, 4 looks Usando uma peça de roupa na qual você só adicionar acessórios É só mesclar o que é tendência, o que você pode estar usando tanto pra um barzinho com as amigas Então um lookzinho onde você passeia pro cinema com um boy ou até mesmo pra um compromisso mais elegante Basicamente a proposta é fazer looks bafônicos, causar Mesmo você que não quer gastar muito, porque eu estou num período na qual eu não posso gastar muito Principalmente com roupa, etc Então o jeito é usar a criatividade e sempre dá a impressão de que você tá com uma roupa ou com um look diferente Que isso que é o bacana E é isso que eu faço a maioria das vezes ao montar os meus looks Que vamos combinar Que não sai nenhuma coisa capona não Sim, meu amor, dá pra ser diva, dá pra ser plena e chique gastando pouco E usando a sua criatividade, meu bem Não é, Nicole? Então, ó, preste bastante atenção neste vídeo Vidro Então vamos lá, meninas Eu vou fazer uma espécie de do yourself DIY Eu preciso de um vestido branco, então eu vou descolorir este Você vai precisar de uma água sanitária De um recipiente vazio Você pode despejar metade da sua água sanitária Em seguida, você vem com o vestido E aplica mais da água sanitária O foco é deixar o vestido bem submergido E deixar descolorindo, descolorindo Às vezes você precisa ir um pouquinho E dar uma mexida no vestido Importante que você use luvas para isso Até ele atingir a cor branca Fiquei super impressionada Olha que resultado lindo E ainda adicionei um lacinho nele, meninas Vestido seco, tudo bonito Vamos pro nosso primeiro look Eu escolhi uma blusa Vocês podem escolher uma blusa moletom Fazer essa técnica que muitas meninas do Instagram fazem Que é guardar pra dentro Usar um sapatinho bem básico Uma bolsa E pronto, você já tem um look para dia a dia Um shopping, um passeio com um boy Já o nosso segundo look A gente vai precisar de um blazer Um blazer bem simples Uma calça jeans qualquer E o foco é deixar o look bem mais elegante Você esconde a sua peça por debaixo do blazer Calça, um escarpãozinho bem básico E voilá Já temos um look maravilhoso Nosso terceiro look, meninas É bem simples Eu vou precisar somente de uma corda Ou uma fita preta Encolher o vestido E vir com um cardiga Eu já quero um look mais romântico Vim com umas botinhas de salto Esse look é muito bom pra noite E essa bolsinha que tá super em alta Você já tem mais um look Peraí, mas a gente precisa dar uma pausa Porque eu tenho um recadinho pra vocês Vou explicar pra vocês o que é o Melios O Melios é nada mais nada menos Uma empresa de cashback Cashback, dinheiro que volta Money, denário que volta Mas como esse dinheiro volta, Andressa? O que você tá falando? Você bateu com a cabeça de novo, minha filha? Não, não é isso É muito simples Você compra nas empresas parceiras do Melios O Melios é uma empresa que anuncia as outras empresas E quando você compra pelo Melios Parte do seu dinheiro pode voltar pra sua conta Grátis, rápido, fácil E é verdade esse bilhete, meus amores Isso mesmo Parte do dinheiro volta pra sua conta Então não perca tempo Eu vou deixar o link bem aqui embaixo Do site pra vocês se cadastrarem E saber mais sobre o Melios Porque é muito bacana Você pode comprar em mais de 1.600 empresas Que o Melios trabalha, anuncia e é parceiro E parte desse dinheiro volta pro seu bolso, meu amor Porque dinheiro fácil, meu bem É comigo mesmo E se você quer comprar algo até mesmo pra implementar o seu look Neste tutorial Vai lá no Melios Compre lá qual é a empresa que vai devolver parte do seu dinheiro Isso não acontece nem no loto legal, meu amor Acorda pra vida Vai logo se cadastrar lá no Melios Porque é muito fácil, rápido E não, não custa nada Então vai lá Agora sim vamos lá pro nosso tutorial Então vamos continuar O mesmo cádiga do look anterior Eu vou usar como uma espécie de cachecol Vim com escarpão rosa E uma bolsa super fofa Olha esse look super romântico também, gente O quinto look eu vou vir novamente com um blazerzinho Só troquei mesmo a bolsa Parece que eu já estou com outra roupa Com outro look Ou você pode também trocar os sapatos, a bolsa E mesclar o look O sexto look eu vou vir com um cinto A mesma blusa do look número 1 Do primeiro look Somente usar nos ombros Como uma forma de charme E vir novamente com as botinhas Já tenho mais um look Super despojado Por fim, o sétimo look Eu vou vir novamente com a calça jeans Vou fazer uma espécie de um Norzinho E vir com o cadiga Dobrar um pouquinho a barra da calça E vir com o nosso bom e velho tênis branco Que eu amo usar Que é super confortável E você já tem mais um look, gente Olha que legal Super despojado Pegou a mochilinha e a bolsa Pegou a mochilinha e a bolsinha Saiu bem plena Qual desses looks vocês gostaram? Deixa aqui pra mim E eu espero que vocês tenham gostado dessa super dica, meninas Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal É muito importante que você se inscreva Neste canal Ativa as notificações Dá o like Compartilha com as amigas Compartilha a ideia É muito bacana Olha que tutorial super legal Que você pode compartilhar com as amigas Para de ser egoísta De pegar as dicas só pra você E não compartilhar com as amigas Falciane Ou falciano Não sei Enfim Compartilha esse vídeo Dá like Se inscreve no canal Minhas redes sociais estão aqui embaixo Pessoal Um beijo pra vocês Ah, e outra coisa O link pra vocês votarem em mim Está logo aqui embaixo Vote em mim Que você pode ganhar Meu amor Um iPhone X Você pode ganhar Porque você entra num sorteio Ninguém vai te dar um iPhone Se tá dando um iPhone X Assim não Mas você vai estar concorrendo ao iPhone X Então clica aqui no link Vote em mim VOTA Em mim E aí você pode concorrer ao iPhone X E é isso Um beijo Plenos e plenas Tchau